E qual foi o caso mais zoado, assim, que você já atendeu? Zoado? Zoado, tipo, o bicho, meu, que você viu o caso mais relapso, assim, que você chegou e falou, meu, puta merda, coitado desse bicho. Puta, meu. Lembra do bom, hein? Acertei no ponto. Um dos primeiros, obviamente, é legal eu explicar aqui que, assim, existe um sigilo, né, veterinário, a gente não pode ficar expondo tutor, nem nada. Claro, mas aqui a gente vai. Mas tem como contar a história de uma maneira um pouco mais tranquila, né, então, sem falar o nome de ninguém nem nada, até porque as pessoas gostam dos animais, né, às vezes elas cuidam errado porque elas não têm noção, mas elas gostam. Tipo a vovó que dá café pro papagaio, é, bolacha e etc. Tipo a minha vovó que faz isso, né, eu já falei pra ela não fazer, mas aí chegou pizza, a papagaio grita. É, aí eu, vocês não dão pizza, não, 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 não. A papagaio não sabe quando é entregador que tá cruzando a esquina ali, ó, não. É, mas enfim, esse paciente, meu, ele tava bem crítico à situação dele, porque ele era um coelho que morava em apartamento e ele era um coelho pesado. Então, por conta do piso liso, ele teve rotação de patela. Então, o joelho dele, né, patela, né, o joelho dele, a patela deixou no lugar pra você fazer o movimento reto, exato. A patela dele rotacionou, então, ao invés dele fazer esse movimento aqui, o pé dele ficou torto. Tadinho. E aí, é, e aí começou, ele começou a se defecar, enfim, tava bem feia a situação lá. É, e meu, nem tinha mais o que fazer, né, porque já teve a rotação da patela, não ia ter como corrigir, então era dar qualidade de vida pro animal. Paliativo. É, tirar a dor, fazer o manejo onde ele conseguisse não ficar se defecando e tentar seguir a vida. Eu namoro uma oncologista, eu tô ligado, o que que é esse, esses processos aí, é uma merda. É seguir a vida, mas esse acho que foi um dos mais. Mas, obviamente, assim, os campeões de o que você vê, meu, esse bicho tá cagado, vou generalizar, é jabuti. Cagado não, não é igual o coelho que tava se defecando, é cagado de, tipo, mal cuidado. É, é, de, na verdade, assim, ou ele não tem acesso à nutrição boa, ou não tem acesso ao sol, ou à água. Então, é um animal que ele tem deformidade de casco, e você vê, assim, o casco totalmente torto. A primeira vez, o sol, ele tá atrapalhando, mas ele foi útil, ó, que ele tá meio no seu. É, ele tá aqui, ó. Eclipse fortina. E aí, eu acho legal que a galera vê o jabuti, meu, com umas pirâmides, assim. Com pirâmides no total. E fala, ah, não, ele tá assim porque ele tá forte, né, tipo, meu. Ah, é, não. Não, o pior é que a galera acha que é normal, o pessoal que eu atendo, pelo menos, nem justifica. Mas aí, quando eu falo, tipo, que o casco era pra ser liso, a pessoa se impressiona, né, porque é muito diferente do que tá. Muito, muito. É absurdo. Chega a ser piramidal mesmo. Piramidal, é. E o que é muito louco é que o jabuti, cara, é, primeiro que, assim, não tem jabuti aqui no sudeste que não tenha sido introduzido das regiões norte, nordeste, né, ele não é, ele é um animal de cerrado e tal, até de luta atlântica, se eu não me engano. É, o jabuti piranga, ele é do nordeste do Brasil. O jabuti tinga é da Amazônia. São os únicos locais que tem jabuti. É, então. E aí, tipo, eles, todos que tem aqui em São Paulo, por exemplo, eles são introduzidos. E é sempre aquilo, né, geralmente a pessoa ouviu dizer que o jabuti, porque às vezes quando o bicho, ele se assusta, ele recolhe a cabeça, ele dá aquele sibilo, né, crente? E aí as pessoas falam que o jabuti cura bronquite, pneumonia, várias doenças respiratórias, pra colocar o jabuti debaixo da cama da pessoa doente. Meu, como se fosse uma pedrinha da sorte, tá ligado? É, eu já atendi muito jabuti que vive hoje em dia na casa das pessoas, porque compraram quando a pessoa era criança. Aí a pessoa, meu, tava há 30 anos comigo, porque compraram porque eu tinha bronquite. Pelo menos a pessoa cuida. E aí ela acha que tirou o bronquite. Aí ela cuida. Aí ela trata, tipo, igual ao meu, tá ligado? O menino falou, o menino falou, ele cuidou de mim, agora eu tô cuidando dele. Aí eu nem falei nada. Não, mas isso aí, quando tem uma ligação assim, tá ligado? Aí foi justo, aí eu deixei. Deixei cristo, aí igual ao meu. Aí eu ia falar o quê também? É crença, né? E é, né? É crença. É crença. Você fala, mas às vezes a pessoa vai cagar. É igual quando as pessoas falam de Deus pra mim. Não é impossível, tá ligado? Não, não. E tipo... Eu acredito em Deus, hein, galera? É, ele sim. Biólogo, não. Biólogo, realmente não. Não acredita. É, eu acredito num misto. Meio campo. Misto quente. É, é um misto de Deus, energia e ciência. Mas assim, pra vida, pros fatos, não tem que ficar mistificando. Essa é a minha opinião. Pois é, né? E jabuti não cura doença. Não cura. Não cura. Ufa aí. Tchau, tchau.